Olha só, agora a gente vai falar do caso da jovem Maria Cristina Simões, de 22 anos, que ficou 36 horas ali na mesma posição, em um buraco de 10 metros de profundidade. Isso aconteceu no sul do estado. Pois é, gente. A gente tá vendo aí a Maria Cristina, está internada, mas passa bem. Vamos chamar a Tainara Nascimento. Ô, Tainara, duas horas de resgate, um final aí de milagre. E só pra adiantar pros amigos do TN, né, Bruna? Eu conversei com o Marcelo, que foi quem ouviu os primeiros pedidos de socorro dela. Tainara, é com você. Ei, Jorge, chega a ser assustador, né, era imaginar. 36 horas em um buraco estreito ali de aproximadamente 40 centímetros de largura, porém a 10 metros de profundidade ali numa área de difícil acesso. Para o pessoal de casa entender, fica ali ao lado de uma região ali que tem uma mata, aos fundos de uma casa que está em construção e também ao lado de um barranco, bem aos fundos de um barranco. E essa jovem caiu ali, ficou 36 horas. Ela saiu de casa, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite de sexta-feira, por volta das 9 horas da noite. Passou ali na região sem celular, sem dinheiro, documento, porque imaginava que seria uma saída rápida. Mas caiu ali no buraco, ficou a noite de sexta, o sábado inteiro e amanhã e madrugada de domingo. Até que um homem conseguiu ouvir o pedido de socorro. Mas o interessante, né, o curioso, você chegou a conversar com ele, a gente vai conferir daqui a pouco, é que ele nem sempre faz esse caminho a pé ali, passa em frente a esse buraco. Ele estava indo à academia, mas naquele dia ele deixou o carro um pouco distante, passou ali a pé e começou a ouvir bem baixinho o pedido de socorro da Maria Cristina. O depoimento chega a ser emocionante, como você disse, nós vamos até conferir agora. Marcelo, como é que se ouviu o pedido de socorro da Maria Cristina? Então, eu cheguei por volta de 9h20 no clube, onde que eu sempre frequento. Aonde que ela caiu ali, eu sempre paro o carro nesse lugar. Nesse dia eu não parei e parei no estacionamento. Só que como tinha um amigo meu olhando o barranco lá, onde que poderia ter caído alguém, né? Era assim, uma suposição nossa que a gente estava tendo ali. Eu escutei uma senhora gritando o nome Maria, que é o familiar deles, que já estavam procurando. Aí, o que aconteceu? A gente ficou ali, falando assim, uma situação triste, toda essa família, o menino sumiu desde sexta-feira. E nisso chegou um casal, que é o tio dela, se eu não me engano. Aí, conversamos com eles, assim, ó, vocês podiam botar um cachorro farejador, alguma coisa assim, desse tipo, para evitar. E ficamos na beirada desse barranco. Quatro pessoas, eu, meu amigo e esse casal. Quando eles saíram de perto de mim, os três, os três saíram de perto de mim, eu escutei uma voz bem baixa de socorro. Como? Como que ela falava? Socorro, socorro, mas bem baixinha. Era uma coisa, assim, impossível de escutar. É Deus que fez eu escutar aquela menina de socorro. Porque, por entanto, só eu escutei. As outras três pessoas não escutaram, entendeu? Tinha muito barulho em voz? Tinha, assim, pouco, mas existia barulho, que já era nove e pouco para dar dez horas. E nisso que eu escutei, eu resolvi descer o barranco. Nisso que eu desci o barranco, eu olhei no fundo dessa valeta, foi onde que eu vi as pernas e o braço dela. E ela bem, assim, bem apertadinha lá embaixo. Aí, na hora, eu fui e gritei com ela. Falei assim, Maria, eu te achei, fica calma. E, assim, foi um desespero, cara. Um desespero na hora que até a perna da gente fica mole, entendeu? Aí, gritei na hora ali, chamei esse amigo meu. Falei assim, ó, já pode chamar o corpo de bombeiro, porque do jeito que ela está aqui é só o corpo de bombeiro para atirar. Foi uma situação bem complicada. Ela chegou a falar alguma coisa na hora que você falou? O que ela disse? Falou, pediu ajuda para tirá-la, por favor. Ela estava bem consciente, entendeu? Mas bem fraca também, ao mesmo tempo. Não tinha muita voz, não. Ela chegou a entrar em desespero? Não, não, desespero, não. Só pediu, por favor, para tirar ela. E eu falei, fica calma, a gente já te achou. Já te achou. E foi a hora que, assim, acalmou ela mais, entendeu? Agora, naquele momento que você ouviu a voz, você falou, socorro, socorro. Você chegou a olhar para algum lugar ou você achou que era coisa da sua cabeça? Achei que era coisa da minha cabeça. Achei que era coisa da minha cabeça. Não tinha como, porque só eu escutava. Eu fiquei ali quietinho e falei assim, não dá para o possível que eu estou escutando. E só eu escutava aquilo. Aí eu resolvi descer. Na hora que eu desci, o barranco foi onde eu encontrei ela. Que milagre, hein, Marcelo? Milagre. Aquela menina, Deus me usou para achar ela. Um verdadeiro milagre aí, né? Como o Marcelo acredita que ele foi usado por Deus para escutar os gritos de socorro. Na verdade, sussurrando socorro já no terceiro dia, depois de 36 horas, a Maria Cristina ali pedindo. Agora, ela ficou todo esse tempo ali nesse buraco estreito e a família afirma que ela ficava todo momento orando ali, orando, lembrando de uma oração que a própria avó a ensinou. Depois que o Marcelo, o empresário, encontrou a jovem, aí eles acionaram as autoridades, o corpo de bombeiros chegou ao local e demorou cerca de duas horas para completar o resgate. Isso porque, como nós dissemos, o buraco ficava numa região de difícil acesso e precisou estourar, né? Abrir um buraco, um segundo buraco, no fundo de uma casa que estava em construção. Aí, nessas duas horas também, esperando para o resgate, ouvindo máquinas, o corpo de bombeiros usou diversos maquinários, né? Também a gente fica aí pensando o que passou na cabeça dessa jovem durante as 36 horas, depois esperando para o socorro. E a gente também ouviu um psicanalista para orientar, né? Em casos como esses, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar para não perder as esperanças. Vamos conferir agora. Freud vai falar das fases da infância que voltam num momento desses. No momento ali para vencer a ansiedade, ela pode viver, voltar a essas fases, sair da cena. Uma coisa que ajuda a pessoa quando ela está numa situação dessa é ela começar a lembrar das coisas boas que viveu na infância. Muito provavelmente isso ajudou a sobreviver. Ou pensar nos projetos que ela tem para a vida. Então, a fuga para o futuro ou para o passado, nesse momento de muita dor no presente, que é estar presa em um buraco de 40 centímetros, vai ajudá-la a vencer o tempo. Então, o projeto de futuro, as lembranças agradáveis do passado, vão ajudar a pessoa que está presa numa situação dessa por 24, 36, 48, até mais tempo, até que chegue o resgate. Pois é, certamente Maria Cristina também fez isso, lembrando das orações da avó. De acordo com a família, ela está hospitalizada, mas passa bem, sem riscos, e a gente espera que ela se recupere o mais rápido possível, para ela mesma poder contar esse testemunho de fé, esse milagre que ela mesma vivenciou. Jorge e Bruna. O Marcelo foi um anjo ali, na vida da Maria Cristina, né? O Bruno, ele foi um anjo porque ele nem parava ali, ele nem andava ali, ele passava de carro, e naquele dia específico, naquele domingo... Foi a pé. Foi a pé. Olha... É claro que estava tendo todas as buscas por ela, mas não seria... Ele nem sabia. A 70, 80 metros de casa, como você vai saber que uma jovem desapareceu, caiu no buraco a 70 metros de casa, o que a gente quer agora é realmente, né, a plena recuperação da Maria Cristina, e a gente espera ouvi-la em breve aqui, a gente está em contato com a família, esperamos ouvir em breve aqui para dar esse depoimento milagroso para a gente. Isso aí, Tainara. Obrigada, minha amiga, pelas informações.